Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa tarde. Bem, senhor presidente, primeiramente eu gostaria de usar essa tribuna para parabenizar a Secretaria de Educação, em nome do secretário Oscar, e também parabenizar a doutora Salete Somariva pelo grandioso evento que foi feito, de um projeto desta Casa Legislativa, com muito orgulho de minha autoria, sem sombra de dúvida, com o apoio dos demais vereadores, no ano de 2019, e que realmente tem o objetivo de levar a discussão do combate à violência contra a mulher em todos os lares de Bigossu, através das unidades escolares, e assim vislumbrar a possibilidade de banirmos esse mal que, infelizmente, assola a sociedade, ceifa vidas e que, infelizmente, ainda é um ato de covardia com muita frequência nos lares bigossuenses, tornando Bigossu uma das cidades mais violentas, com maiores números de ocorrência de violência contra a mulher. E esse projeto, o tema, um concurso de redação com o tema desse combate, é muito significativo. Inibe o agressor e traz para a prevenção aquelas pessoas, aqueles seres que mais sofrem com a violência, que são as crianças, os adolescentes. Além das mulheres, obviamente, as crianças são as que mais sofrem numa briga, numa violência contra a mulher. Então, parabenizar do fundo do coração o secretário Oscar. E, se Deus quiser, nós não vamos medir, não vou medir esforços para que a gente faça com que aquelas redações sejam colocadas em um livro para destacar ainda mais a força e a capacidade das nossas crianças através desse concurso de redação demonstrado por as escolas e os adolescentes participantes. Eu muito obrigada, em nome de todas as mulheres bigossuenses, a todos os envolvidos. Eu queria também, senhor presidente, falar sobre uma questão muito importante, que eu já levei ao conhecimento do prefeito. No dia do aniversário do município de Iguaçu, dia 17 de maio, eu fui ao nosso senador da República, Jorginho Mello, e consegui um recurso de R$ 178 mil. E esse recurso eu consegui com intuito para a gente realmente fomentar o atendimento da pessoa com necessidade especial. Nós temos, e todo mundo aqui sabe disso, que nós temos uma demanda reprimida de atendimento psicológico, psiquiátrico, fisioterapêutico, fonodiológico, sobretudo as crianças com deficiências no município. Foi pedido isso, foi encaminhado um pedido também, fui juntamente com a diretoria da APAI solicitar que esse recurso, como veio um recurso livre, a livre escolha do prefeito, fui pedir para que ele fosse repassado à APAI, para que a gente desse continuidade, potencializasse, até porque a APAI tem espaço que permite isso, a esses atendimentos. E fico aqui mais uma vez, registro, eu recebi um retorno da Secretaria de Saúde, mas vou aqui insistir, senhor presidente, nesse pedido ao prefeito Salmir, porque não é a vereadora Salete. Nós conseguimos o recurso do senador da República para atender a sociedade. E essa sociedade está um pouquinho abandonada, e nós somos sabedoras disso. E essas mães, essas crianças, realmente precisam de um governo bem atuante em benefício delas. Então fica aqui o meu reforço, vou novamente registrar esse pedido, até porque, senhor presidente, a Fundação Catarinense de Educação Especial, através do Ministério Público, determinou que, através da APAI, como a APAI já presta um relevante serviço, que também há de trazer um trabalho ainda maior, que são as avaliações, porque a Fundação não está dando conta, e o município vai ter que também repassar esse recurso para que a APAI faça também esse trabalho. E que é muito importante, centraliza esse atendimento e potencializa cada vez mais a dar atenção a nossas crianças e adolescentes com deficiência. Queria também, senhor presidente, registrar aqui, são tantas coisas, graças a Deus, gente. Hoje eu fui conhecer um projeto, eu queria aqui deixar registrado, um projeto de mulheres do bairro Monte Cristo, uma ex-servidora da prefeitura, só mais 20 segundinhos, e esse projeto visa trabalhar com mulheres vítimas de violência, com crianças, adolescentes, vítimas de violência, e lá no Monte Cristo tem mais de 400 pessoas participando do projeto, projeto que pode ser subsidiado, inclusive pelas universidades, aqui nós temos duas, subsidiado em termos de mão de obra, e eu quero deixar aqui registrado que a gente está lutando para também trazer para o município do Iguaçu. E relembrar também, senhor presidente, para a gente retomar aquela conversa com a Univale para a nossa defensoria da mulher aqui na Casa Legislativa, acredito que isso enobrecerá ainda mais essa casa. Obrigada. Obrigada.